Oi, gente! Estamos juntos de novo. A aula de hoje é do componente curricular de língua portuguesa para as turmas do primeiro e segundo ano. Vamos explorar palavras a partir das parlendas. Vamos lá? O que nós vamos fazer hoje? Vamos ler uma parlenda, vamos explorar palavras e depois nós vamos brincar de cruzadinha. Quem gosta de brincar de cruzadinha? É muito legal, eu também adoro. Por fim, vamos escrever as palavras estudadas de forma autônoma. Quero ver quem vai conseguir, hein? Vamos lá! Professora, o que são parlendas? Vamos pensar um pouquinho sobre as parlendas. As parlendas são textos que apresentam combinações de palavras, geralmente com temas infantis e fazem parte da cultura popular, que são passadas de geração para geração. Então, com certeza, a mãe de vocês já ouviu alguma parlenda, vocês já ouviram, a avó de vocês e foi sendo passada de um para o outro, de um para o outro. Vou falar uma parlenda aqui e eu acho que vocês vão lembrar. Hoje é domingo, pé de cachimbo, o cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, derruba a gente. E aí, a gente também pode ter algumas variações. Então, eu posso cantar de um jeito, você pode cantar de outro, mas elas formam as parlendas, que fazem parte da nossa cultura popular. Então, hoje nós vamos estudar a parlenda meio-dia. Vocês conhecem essa parlenda? Será que a família de vocês também conhecem? Pergunta para eles depois da aula, tá bom? Agora não, depois da aula. Meio-dia Qual é o título da parlenda? Meio-dia Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Hum, aqui ó, olha o título da nossa parlenda, ele sempre vem em cima do texto. Como é uma parlenda, a gente não sabe precisar quem é o autor, mas ela faz parte da tradição popular e é passada de gerações e gerações, ou seja, dos nossos avós, para os nossos pais e agora para a gente. Muito bem. Olha quem apareceu aí, o macaco. Vamos achar no texto a palavra macaco. Eu já dei uma dica, não foi? Meio-dia, é o título. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Acompanha aí de casa, de novo. Meio-dia, meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. E agora a gente vai localizar a palavra macaco. Onde ela começa e onde ela termina? Ma, ma, começa com M-A. Muito bem. Ca, co, ela termina com O. Então a gente marca só a palavrinha macaco no texto, tá bom? A gente já aprendeu a escrever macaco. Olha aí a primeira letrinha. M, M de macaco, de mamãe, de maçã. Ma, ca, co. M, A, C, A, C, O. Muito bem. Ah, tem alguém na nossa sala que também começa com Má? A Maria. Muito bem. É o M de Maria, de macaco, de maçã. Hum, de mamão também. Se ele tem o mesmo pedacinho inicial, macaco, mamão. Vamos pensar como é que ele se escreve. Macaco é M, A. Muito bem. E mamão? Como? M também? Muito bem. M também. Muito bem. Ma, olha, igual de macaco. Macaco, mamão. M de novo. E bom, lembra que a gente estudou na aula passada sobre uma palavrinha que era mão? Hum, mão tá dentro de mamão, ó. Mamão. Muito bem. Todo mundo aprendeu? Guarda aí na cabecinha, hein? Porque a gente vai usar essa palavra de novo. Guarda bem direitinho. Ah, de novo. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Então, a gente tá localizando agora a palavra panela. Panela. Hum, a gente também viu a palavra pato na aula passada, lembra? Que começa igual a panela. Hum, P. Muito bem. Já tá marcado aqui, ó. P, A, N, E, L, A. Panela. Hum, também tem uma amiguinha na sala que começa com Pá, a Pamela. Muito bem. Muito bem. Vocês estão muito sabidos hoje. Vamos lá. Panela. Então, a primeira letrinha da panela é o P. E a última é o A. Panela. Então, a gente marca só no texto a palavra panela. A gente identifica onde ela começa e onde ela termina. Tá certo? Vamos lá. Então, a gente vai escrever sem olhar agora. Panela. Tem P. Muito bem. Tem P. Pá. Pá. Tem A. Pá. Né. Tem E. Mas antes do E, tem outra letrinha. É o N. Pá. Né. Né. Olha o E aí. Lá. L. Olha, é igual do meu nome, só que o meu nome é Liz. Agora a gente quer o Lá. Lá. Tem o A. Muito bem. Vocês estão muito sabidos hoje. Mas, essa palavrinha aqui, esse objeto aqui, começa igual a panela. É palito. Pá. Pá. Muito bem. O P. A. Pá. Panela. Palito. Começa igual. Li. Li. Agora é igual de Tia Lisa. Li. 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 Muito bem. Tó. Tó. T. O. P. A. L. I. T. O. Muito bem. Guarda na cabecinha, hein? Parabéns. Ah, vamos para a parlenda de novo. Meio dia. Meio dia. Olha o título, lembra? Meio dia. Meio dia. Macaco assobia. Panela que a gente já identificou. No fogo. Barriga vazia. A gente vai achar agora a palavra barriga. Ba. Ba. B. A. Igual a banana. Muito bem. Barriga. Começa com B e termina com A. Barriga. Tem I também no meio. A gente vai escrever bem direitinho, que nem a gente fez com as outras. Vamos lá. Barriga. Barriga barata. Barata. É feia a barata, né? Mas ela começa com o mesmo sonzinho de barriga. Vamos lá. Ba. Ba. B. Muito bem. A. Ba. Ba. Ra. Ra. Hum, o R. Uma aluna disse para mim uma vez que o R é aquela letrinha que faz uma coceguinhas bem aqui na garganta. Ra. Ra. Muito bem. Mas tem o som do R e tem também o som do A. Ba. Ra. Ta. Tem mais A? Tem mais A sim. É o T e o A. Ta. Muito bem. Ba. Ra. Ta. Tem três pedacinhos, ó. E seis letrinhas. Vamos lá. Agora chegou a hora da nossa cruzadinha. Guardaram as palavras na cabeça? Então, vamos lá. Nossa primeira palavra é barata. A gente acabou de escrever. Vamos lá. Ba. B. Muito bem. Ba. Repete comigo. Ba. A. Muito bem. Ra. Ra. Tem A. Mas vê, antes do A, tem outra letrinha aqui. Lembra da coceguinhas na garganta? Do Rá. Hum. No R. Muito bem. R. A. Ba. Ra. Ta. T. De tatu. Isso. A gente viu tatu. Ta. Muito bem. Barata. Na cruzadinha, a gente aprende que as mesmas letras que a gente usa para escrever a palavra barata, a gente também pode usar para escrever outras palavras. Então, a gente vai escrever agora a palavra barriga. E a gente vai pegar emprestado o B de barata também. Ba. Ba. Começa igual. Verdade. Começa igual. Então, a gente vai botar o outro Azinho aqui do lado do B para fazer ba. Ba. Ri. Mas, esse sonzinho desse R, ele dobra o R porque senão fica barri. Então, é barri. Ga. Ga. Hum. Olha o G aí. E o A. Barriga. Muito bem. Vamos para a nossa terceira palavra. Olha aqui o numeral 3. Vamos escrever agora a palavra macaco usando a letrinha A da barata. Ma. Ma. O que é que vem antes do A para formar o sonzinho do ma? M. Muito bem. Ma. Ma. Igual o de Maria da nossa sala, lembra? Ma. Ka. Ka. Se. Muito bem. A. Co. Co. Se. Ka. É C. A. Co. É C. O. Muito bem. Vocês estão muito espertos hoje. Vamos agora para a palavra panela. Nossa quarta palavra. Pa. P. A. N. E. L. A. Panela. Panela começa igual a palito. Então vamos lá. P. A. L. I. T. O. Palito. Muito bem. E por último a palavra mamão, que começa igual a macaco, como a gente viu aqui. M. A. Mão. Mão. Lembra que a gente estudou na aula passada a palavra mão? M-A-T-I-O Muito bem. Mamão. Agora chegou a hora do nosso desafio. É com vocês. Lembram que também já utilizamos o nosso alfabeto móvel? Então, agora, utilizando o alfabeto móvel novamente, vamos escrever da forma que soubermos as palavras que estudamos hoje. Macaco, palito, panela, barriga, barata. E mamão, é com vocês.